Quando dá os parabéns e fala que você está cadastrado por 800 dias, isso quer dizer o quê, Tati? Vem cá, que a Tati explica! O Quai está emitindo vários troféuzinhos, dando parabéns para os usuários por curtidas, comentários, seguidores. Parabéns, você conseguiu 70 mil seguidores. Parabéns, você conseguiu 80 mil visualizações. Parabéns, você conseguiu 80 mil comentários. E ele está dando também os parabéns por nós, usuários, estarmos cadastrados aqui na plataforma há um determinado tempo. Então, quando o Quai diz assim, parabéns, você está cadastrado há 800 dias, significa que ele está dizendo parabéns por você estar aqui na plataforma há 800 dias conosco. É só um parabéns pelo fato de você já estar aqui no Quai há todos esses dias. Não significa que você foi contratado, não significa que você foi cadastrado em alguma coisa nova para ganhar dinheiro. Significa apenas que você está aqui no Quai por esse período. E o Quai está te dando os parabéns por você fazer parte da família Quai por todos esses dias. E o Quai é que você fez? Vamos lá.